Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! Voltei! Gente, voltei, 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 voltei! Fiquei quase uma semana sem postar no YouTube, isso nunca aconteceu em 3 anos de canal, mas eu realmente fiquei muito doente! Eu tinha comentado com vocês que eu ia pro Rio de Janeiro pra gravar pro YouTube, pra gravar melhor e pior, mais barato e mais caro lá no Rio de Janeiro, e muitas outras coisas de rua que eu tinha combinado de gravar, porém, fiquei os dias que antecederam as gravações do filme totalmente de cama, e ainda cheguei aqui em São Paulo, piorei, enfim, que fiquei praticamente uma semana doente, ainda não estou 100%, eu estou conversando meio assim, porque eu estou toda nasalada, mas estou de volta com ele, o nosso amado, idolatrado, venerado, melhor versus pior, Hoje, versão lasanha! A felicidade da pessoa de voltar a gravar pro YouTube, vocês não tem noção da falta que me fez? Ai, eu amo vocês! Mas enfim, foi embora a sinusite, bora lá pro aplicativo juntinhos, pra conhecermos qual é a melhor lasanha do aplicativo, e qual é a pior lasanha do aplicativo. É o seguinte, já abri aqui, digitei lasanha, vamos ver o que temos aqui. Tararão! Lasanha low carb, lasanha de abobrinha, lasanha de berinjela. Gente, só tem lasanha saudável? Ô, meu Deus, aqui não, aqui tem uma bolognesa, eu gosto de lasanha com queijo também, eu amo... Ai, assim, olha que delícia! Hum! Lasanha ou funghi? Caraca, tem umas muito diferentes? Abobrinha, pomodoro e manjericão. Bom, enfim, né? Vamos ordenar por avaliação. E é o seguinte, meus amores, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação, que neste caso é 5.0. É a top da top da top da top, ou seja, a maior avaliação do aplicativo. Enquanto isso, o estabelecimento com a pior avaliação teve a avaliação 2.2. É bem baixa, é tipo menos da metade da top da top da top, que é a maior avaliação. Ok. E é o seguinte, eu abri no aplicativo os dois estabelecimentos para saber qual recheio da lasanha que os dois tinham igual, porque eu sempre falo para vocês, como eu vou comparar uma lasanha de chocolate com uma lasanha de 4 queijos? Não tem como. Porque muda absolutamente tudo. Então, a única lasanha que os dois estabelecimentos tinham era a bolonhesa, que foi o que eu pedi. E a informação que vocês mais amam, os valores. A lasanha no estabelecimento de melhor avaliação custou 67 reais. Uma lasanha. E esse dedinho aqui? Duas lasanhas. Não, é só uma mesmo. Mas o dedinho veio sozinho. Já no estabelecimento de pior avaliação, a lasanha custou 28 reais. Gente, é quase 40 reais de diferença em uma lasanha. É muita diferença. Mas enfim, que nós só saberemos que há uma grande diferença ou não quando as lasanhas chegarem e elas já estão a caminho. Então, enquanto a gente aguarda juntinhos, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente melhor versus pior. Que assim, tá acabando a minha listinha de melhor versus pior. Mas eu sei que você aí tem algum desejo de alguma coisa que eu ainda não fiz. E não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Então, ó, botãozinho vermelho aqui embaixo. Inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se. Tcharam! Elas acabaram de chegar. Inclusive, chegaram juntas. Estavam os dois motoboys lá embaixo. Eu amo quando isso acontece, né? Porque aí eu só preciso descer uma vez. Mas, ó, essa aqui é a de melhor avaliação. Ela tá aqui. E, na realidade, elas têm exatamente o mesmo tamanho, né? Não tem uma grande diferença de tamanho. As duas não vieram completando exatamente a embalagem. A embalagem é exatamente igual. E aí, tem um pedacinho a menos, talvez essa. Mas eu, aparentemente, elas parecem ser muito parecidas. O que não justifica tanta diferença de valores. Mas vamos provar, né? Essa é a de pior avaliação e essa é a de melhor avaliação. Uhul! Mas, enfim, vamos ao que interessa, que é provar estas lasanhas. Será que elas estão quentes? Acho que estão, né? Eu até ia colocar no prato, porém, eu acho que assim vai dar pra ver melhor. Vai dar pra... Eu acho que assim dá pra ver melhor e dá pra sentir o gosto, sabe? Mas, com todo esse molho, assim, esse negócio de sal. Então, eu vou começar com a de pior avaliação. Eu tô salivando aqui, porque realmente o cheirinho está delicioso. E faz tempo que eu não como nada diferente de sopa. Porque, sabe, né? Comida de doente é sopa. Então, olha ela! Gente, vou mostrar de pertinho pra vocês. Olha, super encheada com carne moída, né? A bolonhesa, no caso. Gente, gostei! Achei realmente... A apresentação dela é realmente muito bonita, né? Tipo assim, massa, carne, massa e o molhão. Suá! Por cima. Gostei. Agora vamos... Acho que tá um pouco gelada. Não sei. Eu botei um prato embaixo e consegui pender na mesa, cara. Como pode? Nunca consegui gravar um vídeo nessa mesa sem ter que limpar ela, lavar ela depois. Uhul! Vamos lá. Não que eu não fosse limpar, né? Mas tipo, lavar talvez não precisasse. Vamos lá, Helenine? Chega de enrolar. É que eu tô tanto tempo sem falar com vocês que eu tô tipo... Que eu não paro. Ah, aviãozinho. Gente, que delícia! Onde que isso é pior? A variação. Caraca, é muito gostoso. Olha isso! Tem muita carne. Tipo, muito recheio. O tamanho, a espessura da massa eu achei maravilhoso. Não é nem muita massa, nem pouca. E realmente ele é muito saboroso. Tipo, a carne ela não tá ali só de enfeite. Ela tem o sabor da bolognese de verdade. Nossa, me chocou. Realmente tô impressionada. Hum! 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 pegar uma colher pra mostrar pra vocês, tem muito molho, olha, veio com muito molho de tomate, né, no caso que é uma bolonhesa, mas o que mais me chocou realmente foi a quantidade de carne que tem no meio, tipo, ela é muito recheada, então de parabéns, de pior avaliação pra mim isso aqui não tem nada e olha que não é só uma pior avaliação né, 2.2 é tipo uma avaliação muito baixa mas agora vamos para a melhor avaliação, porque é o que eu sempre falo né, graças a vocês muito obrigada, amo vocês, eu falei isso hoje mas vou falar de novo que eu amo vocês, porque antes eu só provava a pior avaliação e aí eu nunca, ó, achei maravilhoso, porém, talvez agora eu prove a de melhor e eu entenda né, nessa comparação a diferença entre uma super lasanha de melhor avaliação e essa de pior, porque eu também eu gosto de tudo, tudo então, talvez isso pra mim seja perfeito e pras outras pessoas não, mas comparando a gente consegue ver então vamos lá essa aqui parece ter mais bem mais massa, viu gente, isso aqui não é bolonhesa não na minha terra isso aqui não chama bolonhesa não vou mostrar olha isso ela tem... mas não tem queijo dentro? e o molho é bolonhesa em cima não entendi tô chateada cadê a carninha da bolonhesa? anem 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 só porque eu queria super comparar os dois pra mim não é bolonhesa começa aí tô branca? um pouco, talvez ah, tô triste cadê a carne? é, tipo, esse aqui tá cheio de carne como é que eu vou comparar um? tem um monte de carne eu achei uma delícia a carne com o outro que a única carne que tem aqui é presunto aqui presunto anem hum ela é maravilhosa inclusive a massa é incrível porém não tô acreditando que eu paguei tudo isso pra comer presunto e queijo nossa, que decepção sério, que decepção é bom? muito bom, inclusive porém, não é o que eu tava esperando nunca vi nenhum lugar bolonhesa não ter carne nunca é isso, né? que eu posso fazer além de preferir milhões de vezes a de pior avaliação é tipo assim ela tá muito boa muito boa mesmo e ela é cheia de carne eu gosto de bolonhesa, né? com a carne moída hum hum juro tá de 10 a 0 de melhor avaliação inclusive o molho molho tudo massa molho hum 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 nossa, eu gostei demais dessa lasanha caraca vocês sabem que quando eu gosto demais eu já vou direto pro aplicativo antes de ler as avaliações eu já vou dar a minha avaliação que vai ser perfeita lasanha perfeita vocês não vão se arrepender amei demais esqueçam os outros comentários daquelas, né? mas enfim já que eu já estou aqui vamos ler as avaliações pra entender o porquê que essa é a melhor lasanha do aplicativo eu não acho e essa é a pior lasanha do aplicativo eu tô ainda encucada com esse negócio aqui vou até conferir se eu pedir exatamente a mesma coisa lasanha bolonhesa é isso enfim vamos ler as avaliações Adriana 5 estrelas percebe-se que é uma massa artesanal no sabor e na textura realmente apaixonante realmente a massa dessa lasanha é muito boa porém não se diferencia absurdamente da de pior avaliação eu achei a massa da de pior muito boa também Rafael 5 estrelas lasanha italiana e de muita qualidade chegou perfeita e todos aqui em casa amaram ela é realmente uma lasanha italiana assim como esta aqui e de muita qualidade realmente ela tem muita qualidade só não tem os ingredientes corretos Arthur 5 estrelas impecável apaixonada na massa no recheio e nos temperos em tudo amei então gente eu posso estar muito errada vou até procurar molho bolonhesa todas as imagens se você procura no google todas as imagens tem carne moída carne moída então eu não estou ficando louca porque pra mim tinha que ter carne moída também não só o molho vermelho com presunto e queijo mas né quem sou eu na fila do pão pior avaliação Daniele uma estrela pior lasanha que já comi na minha vida massa dura e recheio sem sabor que decepção gente ela é tão saborosa essa lasanha não consigo não consigo sério massa dura jeito nenhum recheio sem sabor não tem como não tem como Anderson uma estrela a massa dessa lasanha parece um chiclete muito ruim péssima experiência também não concordo a massa é super ai eu amei eu vou defender mesmo porque eu amei cara que saco Marcela uma estrela recheio sem sabor e sem carne nunca vi uma bolonhesa sem carne não recomendo caraca então querida Marcela a melhor avaliação que veio sem carne e eu também nunca tinha visto uma bolonhesa sem carne mas agora eu vi na melhor avaliação e eu paguei o olho da cara nesta lasanha pra não ter nenhuma carne de presunto e queijo tá não tô bem mas enfim meus amores eu espero que vocês tenham gostado quem ficou até o final comenta a hashtag lasanha que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo fechou? beijo, beijo, beijo amo muito vocês tchau